Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje para o quadro Guia da Terra-Média falarei sobre a famosa estalagem, Dragão Verde. Vamos conhecer mais sobre o local muito importante no começo de O Hobbit e o Senhor dos Anéis. Ah, respondeu Ted, ouve mesmo se escutar, mas eu posso ouvir contos ao pé do fogo e histórias infantis em casa se quiser. Sem dúvida que pode, retorquiu Sam, e imagino que tem mais verdade em algumas delas do que você pensa. E depois, quem inventou as histórias? Veja os dragões, por exemplo. Não, obrigado, respondeu Ted. Não vou ver. Ouvi falar deles quando era menino, mas agora não tem por que acreditar neles. Só tem um dragão em beirágua que é verde, disse ele, obtendo uma risada geral. Eu já fiz alguns vídeos sobre outros lugares da Terra-Média, os links estão na descrição e no final desse vídeo. Você pode conferir uma playlist exclusiva. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios. Para saber mais sobre os benefícios, clique no primeiro link da descrição. Quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. O Dragão Verde era uma das muitas pousadas ou estalagens do condado. Ele estava localizado em beirágua, mais especificamente na estrada de beirágua. E era a última casa do lado da Vila dos Hobbits, sendo uma milha ou mais a sudeste da ponte sobre o água, que levava a bolsão. Dessa forma, hobbits de ambas as aldeias podiam frequentar a estalagem. O Dragão Verde também era uma espécie de taverna ou taberna, e os hobbits ou outros viajantes iam lá comer, beber e passar o dia ou a noite conversando, cantando e também se aquecendo ao pé da lareira. A primeira menção importante ao Dragão Verde foi em 2941 da Terceira Era, na jornada de O Hobbit. Quando o Gandalf lembra nosso querido Bilbo-Bolseiro que os anãos deixaram um bilhete para ele em cima da lareira. Quando o Bilbo olhou para o bilhete que Thorin, Escudo de Carvalho e companhia haviam deixado em sua lareira após a festa inesperada, ele descobriu que tinha apenas 10 minutos para chegar pontualmente às 11 horas no Dragão Verde, que foi o local definido para encontro e início da demanda de Erebor. Bilbo teve que correr muito e mal conseguiu chegar, e encontrou o primeiro Balin, que estava de pé na porta do Dragão Verde esperando por ele. Em seguida descobriu que Thorin e companhia já estavam prontos para partir, e ali iniciaram a jornada. Em 12 de abril de 3018 da Terceira Era, o mesmo dia em que Gandalf retornou ao Condado depois de muitos anos, Samwise Genji estava no Dragão Verde, certa tardinha da primavera do 50º ano de vida de Frodo. Sam Genji estava sentado em um canto, perto do fogo, e à sua frente estava Ted Ruivão, filho do moleiro. E vários outros hobbits escutavam a conversa deles, quando a conversa se voltou para histórias estranhas, começando com dragões. Daí que veio a frase de Ted Ruivão, só tem um dragão em beirágua que é verde. E em seguida começaram a falar sobre os Homens Árvore, um dos quais havia sido visto nos pântanos do norte pelo primo de Sam Hall. Embora histórias estranhas tenham começado a ser ouvidas no Condado, os hobbits da pousada, especialmente Ted Ruivão, riram da história de Sam. Para quem não leu O Retorno do Rei, tem um capítulo que não aparece nos filmes, O Expurgo do Condado, quando Saruman e Grima Língua de Cobra vão ao Condado após serem derrotados em Isengard. Para lá Saruman levou os rufiões, eram homens grandes e desajeitados que viviam perto de Isengard. Então ele se tornou chefe e destruiu ou modificou quase tudo na Vila dos Hobbits, além de morar em Bolsão. Então quando Frodo, Sam, Merry e Pippin retornam à beirágua após a Guerra do Anel, em 2 de novembro de 3019 da Terceira Era, eles encontraram o Dragão Verde fechado. A estalagem estava desolada e com as janelas quebradas. E meia dúzia de rufiões vadiavam junto ao muro da estalagem, quando eles insultaram Frodo. Então os outros três hobbits expulsaram os homens. Depois que os rufiões e charcoso, que é Saruman, foram mortos ou expulsos, a estalagem do Dragão Verde foi restaurada. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. E a única coisa que o Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí. Você não vai querer decepcionar nosso velho amigo, né? Em uma versão anterior dessa história, no bilhete de Thorin para Bilbo, o ponto de encontro para início da jornada para a Montanha Solitária era o Grande Moinho, e não o Dragão Verde. Não muito antes de O Hobbit ser publicado, essa parte da história foi alterada para a estalagem, que era inicialmente chamada de Homem Verde, antes de mudar para o conhecido Dragão Verde. Você sabia que podemos comer e beber na estalagem oficial do Dragão Verde em nosso mundo primário? Pois é, essa estalagem se encontra na Nova Zelândia, mais especificamente no set de filmagem da Vila dos Hobbits. Esse set de filmagem está aberto ao público, e além de podermos visitar a Vila dos Hobbits, Bolsão, Moinho e várias outras tocas Hobbits que aparecem nos filmes de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, é possível fazer uma refeição e até mesmo descansar em frente a uma lareira no Dragão Verde. Pode ser que vivamos juntos essa experiência um dia, hein? Aguardem novidades. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações, isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro, ou no meu link da Amazon, na descrição, vou deixar o link para a compra desse box maravilhoso, A História da Terra-Média. E também vou deixar o link para a compra do meu livro, Lições de Poder, Cristianismo e O Senhor dos Anéis. Se você comprá-lo nesse link da loja do Bolseiro, eu vou fazer uma dedicatória para você e te enviar um brinde. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Como vimos aí, ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Estamos chegando em 50 mil seguidores, então me ajudem a divulgar o perfil do Bolseiro no Instagram. Os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho